A palavra de vida eterna da segunda carta aos Coríntios capítulo 5 versículo 20 ao capítulo 6 versículo 2 Irmãos, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo nós os suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo nós os exortamos a não receber, dizem vão, a graça de Deus. Pois ele diz, no momento favorável eu te ouvi e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Querido irmão, querida irmã, está aberto o tempo especial de conversão, mudança de vida, penitência, perdão, reconciliação, que é o tempo da quaresma. No dia de hoje, em todas as igrejas, nós temos o pregão quaresmal que convida a mudança de vida e temos a imposição das cinzas. No evangelho a ser proclamado em nossas missas nesse dia, as três obras de religião, a oração, a penitência, a caridade, serão colocadas em relevo para que nós nos despertemos. É uma sacudidela bonita que Deus quer oferecer-nos no dia de hoje. Prestemos atenção porque ao chegar à igreja hoje os paramentos dos ministros sagrados são de cor roxa, convidando a esse tempo de penitência que vai a partir de agora até as vésperas da Páscoa. Nós precisamos acolher esse convite de Deus. Três palavrinhas para nós vivermos esta quarta-feira de cinzas. Deixar-nos reconciliar com Deus. O convite a fazer as pazes com Deus, o convite a sacramento da penitência, o convite a conversão. Segunda palavra para viver neste início de quaresma. Não receber em vão a graça de Deus. O Senhor nos oferece a sua graça, o seu amor que salva e que liberta. Não receber em vão a graça de Deus. E a última palavra para nós vivermos durante esta quaresma que hoje se inicia, é agora o tempo favorável. É agora o dia da salvação. Não perder tempo. Aproveitar a grandeza da graça que Deus nos oferece. É palavra de vida eterna. Aproveitar a grandeza da graça que Deus nos oferece.